Agora então, esse daqui é falando sobre Slender 10 anos depois. Esse joguinho era bom. Vamos falar sobre Slenderman. O Slender, ou Slenderman, é um dos pontos culturais da internet mais importantes de 2010, eu digo isso de boas. A creepypasta do Slender foi tão boa, tão boa, que tem gente que jura de pé junto que viu o homem. Cara, apenas incrível. Só que esse é um daqueles casos de você tinha que estar lá pra ver como é que era. Creepypasta, esse é um bagulho meio esquecido hoje em dia. Meu Deus, início de 2010, meu Deus do céu. Era 380 mil creepypastas saindo a cada 5 minutos. Eram 30 mil canais no YouTube narrando histórias de creepypasta. E com narrando, eu quero dizer, eles só estavam lendo mesmo com uma música. Inclusive, na época que o Uambu era bom, tem uma creepypasta dele que eu quero até trazer pra cá, que ela remete um pouco a Castelo Mogeko, que é aquela história japonesa lá da menina que se perdeu... Que ela pega o trem, né, o metrô, só que ela para numa estação e ela não faz ideia de onde ela tá. Essa creepypasta é muito boa e ele contou bem ela. Aí eu vou trazer depois. Música de terror no fundo. Era criança de 11 anos falando na internet sobre como o Jeff the Killer era muito pegável. Era certamente uma época, definitivamente, com certeza, uma época. Só que mesmo com o intenso sex appeal do Jeff the Killer, a creepypasta mais famosa de todas era, sem dúvida alguma, Slenderman. Tanto que, e coisa engraçada, sempre que pegavam todas as creepypastas e faziam tipo um crossover entre elas, Sim, isso acontecia bastante, na verdade, a internet era uma verdadeira travessura. Slenderman era tipo o chefão dali, o líder, ele era a creepypasta. E eu não culpo porque provavelmente era uma das mais assustadoras, mas não dentro da sua história em si. O mistério ao redor do que ele era é o que realmente causava fascínio sobre esse fascínio sendo por bem ou por mal. Você já deve saber esse ponto, a história das duas garotas que atacaram uma amiga em nome de Slenderman. Isso é um problema sério de quando você não consegue diferenciar uma história de terror da realidade. Mas, isso é tudo que eu falo desse assunto porque eu tô falando sobre a história do Slenderman, certo? O Slenderman como personagem na internet. Mas é, as fotos de Slenderman eram muito boas porque evocavam um sentimento meio estranho. Até hoje, algumas dessas fotos são um pouquinho horripilantes, não vou mentir não. O que ajuda com esse mistério e essa estranheza é o que o Slenderman é. Ele é um ser interdimensional. Pelo menos essa é a ideia em geral do que seria a história dele. No caso, um ser interdimensional e Eldred. Se eu fizer uma tier list de criaturas de terror, seres interdimensionais Eldred estariam tipo lá em cima porque eles são bizarros. É tão vago porque é uma mistura de se você encontrar esse bicho, você morre e você não tem como escapar dele. Mas você não tem total ideia do que ele consegue fazer contra você. Dentro de lore é como se o Slenderman fosse um fucking deus. Não tem total... Um monstrão num corpo gostoso. É sobre isso. Olha lá, ó. Um monstro tá melhor que nós. Consegue fazer contra você. Dentro de lore é como se o Slenderman fosse um fucking deus. Só que por mais que tenha tido o fascínio inicial das pessoas, eu acho que o que realmente deixou esse personagem famoso foi o jogo independente de terror que saiu em 2012. Que no caso é Slender The Eight Pages. Sim, saudades. Todo mundo aqui já jogou, né? E eu me lembro do impacto cultural bizarro que ele teve por múltiplos motivos. Não é só porque Slenderman, mas ele também foi o primeiro jogo de terror independente que realmente chamou a atenção das pessoas, pelo menos visto de um ponto de vista meio anedotal, pessoal, no sentido de eu, pessoalmente. Eu até pensei mesmo em trazer pra jogar aqui e tal, pra nós se divertir, mas sei lá. É engraçado como que esse jogo do Slender trouxe vários jogos parecidos e até hoje fazem jogos assim. Ah, a Amnizia é muito bom. Pra entender por que que ele foi tão apavorante na época, por que que ele chamou tanta atenção, por que que tanta gente se cagou vendo. E eu digo vendo porque a maioria das pessoas só viu o gameplay mesmo, tipo, não jogou, mas assim se cagaram. E o mais importante, vendo como o terror independente evoluiu com o passar do tempo, eu tô aqui também pra ver se Slender The Eight Pages era um jogo de terror bom. Se vale a pena jogar ele hoje em dia. Então vamos lá, vamos entender por que que esse jogo deu medo. Quando você o abre pela primeira vez, o que você escuta são o som de passos na floresta, em seguida a imagem se forma na sua frente e... nada. No sentido de não ter mais som. O único som que você consegue escutar nesse início do jogo são os passos quando você decide andar pra frente. E também sua lanterna se você decidir apagá-la. De resto, quase totalmente silencioso. Isso, na verdade, é o primeiro elemento que eu não me lembrava que existia no jogo. Ele tem trilha sonora dinâmica. Enfim, eu imagino que todos vocês saibam como se joga esse jogo, mas ainda assim eu vou dar uma explicada, né? Você deve encontrar oito papéis, por isso o Slender The Eight Pages. Quanto mais você vai chegando perto do seu objetivo de adquirir todos os papéis, mais o Slenderman vai aparecer na sua frente. Se você olhar pra ele durante muito tempo, ele te mata, é isso. A questão é, após você pegar seu primeiro papel, a música vai surgir e quanto mais papéis você vai pegando, mais ela vai mudando e ficando cada vez mais tensa. Vai, muito bom! Eu tô falando disso agora porque eu geralmente não lembrava que isso era um elemento desse jogo. A sua única forma de ver progressão no jogo, teoricamente, seria sempre que você pega um novo papel, aparece escrito quantos papéis você já pegou. Então essa ideia da música ajuda um pouquinho a mais com isso. Agora tem sempre um aviso sonoro te dizendo o quão longe você está de terminar o jogo e o quão ferrado você está no processo. De novo, quanto mais páginas você pegar, maior é a chance do Slenderman aparecer. Então a música ficar cada vez mais tensa foi uma ótima jogada. Além de que também funciona bastante no ambiente. Conceitualmente, o que é a atmosfera desse jogo? Você começa sozinho uma floresta noturna. Tá tão escuro que a única fonte de luz que você tem é uma lanterna e você precisa dela pra conseguir ver um palmo na sua frente. O botão de desligar a lanterna provavelmente tá ali só pra te deixar claro o quanto você precisa dela pra conseguir enxergar. E você tá só andando por essa floresta em um caminho não linear. Não tem uma trilha mostrando onde estão cada um dos papéis. Você só tem que andar pela floresta e tentar achá-los. Bate uma espécie de desconforto, diria eu. Porque tá muito escuro e aparentemente não tem nada em volta. E aí depois que você consegue a primeira página, esse desconforto se torna nervosismo. A trilha sonora de fundo agora te diz que Slenderman pode aparecer a qualquer momento. E sim, ele pode aparecer a qualquer momento. As aparições iniciais dele são como um pico de adrenalina. O jogo inteiro parece uma preparação pra um jumpscare. E ele vem e ele realmente te assusta. Eu me assustei. Ai, mas ele te prende muito esse jogo. Talvez a ideia de fazer ele parecer com as fotos tenha sido muito boa, na verdade. No sentido de, provavelmente, você vai vê-lo ao longe. Apenas olhando pra você em três árvores. Mas, é claro, o susto não vem exatamente dele. O susto vem do barulho que ele faz. Na verdade, nesse gameplay que eu gravei no fundo, teve umas duas ou três vezes que eu levei um susto com aparentemente nada. Eu levei um susto com barulho. Eu não tinha visto o Slenderman, mas ele tava ali em algum lugar. Como eu disse, o jogo parece estar te preparando pra levar um susto do Slenderman. O jogo tá tentando te deixar preso dentro dele. Realmente te deixar nervoso com a ambientação da floresta escura e com a trilha sonora. Além disso, a floresta é muito similar aos pontos dela. Então, é muito fácil você se perder. E tudo isso, todos os elementos. O nervosismo, a escuridão, você perdido. Tudo isso se junta no rápido jumpscare dele aparecendo. E você tendo que reagir a isso. Não é uma fórmula ruim, nem um pouco. Dá pra fazer um jogo de terror em cima disso. Mas aí que entra a minha crítica a esse jogo. Slender The Eight Pages não é um jogo. Ele é um experimento de terror. Um jogo implica que ele tem muito a oferecer. Mas Slender The Eight Pages, pra ser sincero, ficou cansativo logo na minha primeira jogatina. O mapa ser escuro e confuso pode ajudar muito com imersão. Porém, Slender The Eight Pages não é variado o suficiente pra conseguir manter esse nervosismo. Então, ele muito rapidamente perde todo esse aspecto de medo que ele dava. E ele se torna meio que nada. Porque muito rapidamente você se acostuma com a sua situação. 10 minutos atrás você tava andando numa floresta escura enquanto puxava papel. Você ainda tá fazendo a mesma coisa agora. Mas volta e meia tem um cara sem rosto que aparece e você olha pro outro lado por uns segundos. É isso. Se a gente comparar com algum outro jogo de terror independente da época que ficou muito popular também. Por exemplo, Five Nights at Freddy's. A gente pode perceber como a falta de variedade de Slender The Eight Pages meio que mata o jogo. Five Nights at Freddy's tem um gameplay ainda mais simplista que de Slender. Só que o jogo te enche de mistérios e de imagens um pouco perturbadoras. E outras coisinhas do tipo e outras variações que podem continuar te deixando assustado após mais do que 10 minutos de jogo. O formato de gameplay de Slender The Eight Pages faz com que ele não consiga se manter interessante por muito tempo. Eu geralmente comecei o jogo nervoso e depois de 10 minutos eu só tava meio entediado. Isso quer dizer que ele é péssimo ou que ele não vale a pena? Não. Como eu disse, ele é mais um experimento de terror do que qualquer outra coisa. Além disso, ele é de graça. Então, né? Se vocês quiserem ter uma experiência um pouco nostálgica, eu realmente recomendo vocês baixarem e darem uma olhada. Foi bem interessante reexperienciar esse jogo. Ver o que ele fez de tão certo. E comparar com nossos gostos e nossas preferências atuais. Mas, ah, deixa nos comentários se vocês chegaram a jogar ele depois do boom inicial que ele teve. Enfim, é isso. Muito obrigado por ter assistido. Muito obrigado a quem me apoia no Apoia.se, aos membros de Seja Membro. É, de fato. E a todo mundo que me apoia financeiramente de qualquer maneira. Muito obrigado. Esse jogo do Slender é bom pra você jogar uma primeira vez. Você joga ele assim uma primeira vez, é muito bom, é diferente. Mas depois ele é mais do mesmo, de fato.